Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um momento especial de adoração. Viemos juntos estudando durante essa semana temas importantíssimos, de como nós devemos adorar a Deus, como deve ser centralizada a nossa adoração. Hoje, vamos caminhando para a nossa finalização. Estudamos a maneira correta de adorar. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas infelizmente, hoje cabe a nós estudarmos um pouquinho sobre a maneira incorreta. A maneira muitas vezes que algumas pessoas têm tomado a liberdade de fazer e têm dito, quero adorar a Deus e Deus não se importa, Deus só quer ser adorado. Na verdade, Deus deixou bem claro a maneira como Ele deveria ser adorado e também a maneira como não deveria ser adorado. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Pega a sua Bíblia, abra ela comigo em Marcos, no capítulo 7, nos versos 8 a 9. Você vai entender aqui um pouquinho mais sobre o que Deus está falando, sobre essa maneira de não adorá-lo. Marcos 7, versículo 8, versículo 9, diz o seguinte, Negligenciando o mandamento, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Um dos erros do Israel antigo foi que os fariseus, eles infelizmente, serviam a sua própria tradição. Eles passavam um tempo demais pensando em o que fazer e na tradição deles, que esqueciam de guardar a lei. Que esqueciam de fazer aquilo que era correto. E da maneira como Deus falou que jeitosamente ou habilmente iam abrindo brechas dentro da palavra de Deus. Dentro do modo de adorar divino, para adorar da maneira como eles queriam. Sabe, infelizmente hoje, a idolatria ela toma conta de muitas das instituições religiosas. Infelizmente, às vezes, nós percebemos pessoas deixando a idolatria tomar conta. Em que sentido? Em que as pessoas, elas encontram algo que lhe agrada, que lhe apraz, que lhe chama atenção. E de alguma forma, fica tentando encaixar isso dentro da escritura. Sabe, a palavra de Deus é bem completa e ela mostra para nós o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Infelizmente, se nós tirarmos algum princípio de interpretação bíblico e começarmos a querer olhar a Bíblia com outros olhos, nós estaremos praticando uma adoração equivocada. Se tentarmos analisar a Bíblia e colocar a Bíblia sobre um filtro, estaremos colocando um filtro que é humano. E que ser humano pode ser capaz de compreender ou ser maior do que a inspiração divina? Que ser humano pode ser maior do que aquele quem o criou? Que criatura pode querer julgar o seu próprio Criador? Isso é impossível, isso é impensável. Deus, em seu finito poder, deixou a sua palavra, deixou a maneira de adorarmos, deixou a maneira de fazermos as coisas corretas. E nós não devemos arranjar jeitinhos, infelizmente, como brasileiros, talvez você já tenha ouvido essa expressão de jeitinho brasileiro, não é? De você dar um jeito, de você passar um pano por cima das coisas e fazer algo para que tudo fique mais facilitado. A Bíblia não funciona assim. A Bíblia trabalha com o sim, sim e o não, não. Quando Deus diz e quando Ele pede para fazermos as coisas, as coisas são assim. Não existe jeitos ou maneiras que se possa burlar algum mandamento divino. A adoração a Deus deve ser uma adoração, como eu disse para vocês nos temas passados, uma adoração em verdade. Uma adoração que segue os princípios corretos e que nós não deixemos ideologias do mundo, como muitas vezes o materialismo, talvez em alguns aspectos o humanismo, adentrar a nossa filosofia. Não estou criticando os pensadores ou o pensamento, estou criticando às vezes nós tentarmos adaptar a palavra de Deus e ir contra princípios que claramente a palavra de Deus nos diz para não irmos. Esse é o tipo de adoração que não deve ser feita. Esse é o tipo de adoração que não deve ser utilizada. A Bíblia, e aqui Jesus foi bem claro em dizer que nós não devemos sujeitar as coisas a, sujeitar a Bíblia às coisas, mas sim as coisas que estão no mundo à luz da Bíblia. Que você possa compreender isso e saiba que existe esse modo incorreto de adorar. Feche seus olhos, vamos pedir a Deus discernimento em todas as nossas escolhas para adorarmos a Deus da maneira correta. Deus Poderoso, obrigado ao Pai por nos ensinar também o que não devemos fazer. Obrigado ao Pai por nos dizer que existem tradições que não são superiores à Tua Palavra, e que Tua Palavra é importantíssima e completa, e principalmente inspirada, e assim podemos confiar nela e entender que ela é o manual correto de como devemos passar tempo em adoração a Ti. Peço por favor que o Senhor abençoe todos que estão aqui ouvindo este vídeo neste dia. Por favor, esteja com eles e ajude-os a adorá-lo em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.